Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você sonhou com cimento e quer saber o significado? Sonhar com cimento significa mudanças, significa nova fase, significa amadurecimento. De modo geral é isso. Mas você quer saber o significado completo de sonhar com cimento? Aproveita, se inscreve no canal, dê o seu joinha, compartilhe com mais gente, comente e veja a nossa descrição do vídeo para saber nossas redes sociais, blog e tudo e siga a gente em todas as redes sociais. Então vamos lá. Sonhar que estava comprando cimento. Se você sonhou que estava comprando cimento, significa mudanças, transformações, significa que coisas boas em breve vai acontecer na tua vida. Sonhar que está comprando cimento. Existe que você está se sentindo insatisfeito com algo e vai mudar. Sonhar que está vendendo cimento. Se você estava sonhando que estava vendendo cimento, então significa que você vai ter um aprendizado na sua vida. Você vai ter um alerta para ter mais cautela com pessoas falsas e aquilo que você tanto queria, você tem que ir atrás e você vai conseguir. Sonhar que está fazendo massa de cimento. Se você estava fazendo aquele traço, aquela massa de cimento, significa que mudanças na sua vida pessoal vai acontecer e você vai ter que tomar decisões importantes que você não vai poder voltar atrás. Então pense bem antes de tomar decisões, principalmente se você estava fazendo essas decisões no seu profissional. Isso é uma trajetória. E também significa que novidades vai acontecer na sua vida amorosa. Pode vir um relacionamento aí ou melhorias no seu relacionamento. Sonhar que está trabalhando com cimento. Se você estava trabalhando com cimento em sonho, significa realizações, principalmente estabilidades na sua vida. Sonhar que está derramando cimento. Se você estava derramando cimento, significa que você está perto para concluir seus objetivos e vai ter muito sucesso. Sucesso, principalmente aquele sucesso que você tanto almejava. Se você estava pisando em cimento, significa cuidado. Cuidado com o convite que vão te fazer. Cuidado com pessoas que estão ao teu redor querendo sabotar a tua vida, o teu sucesso. Sucesso, reflita bem naquilo que você pensa e aquilo que você quer fazer nas suas ações e aquilo que você fala para outras pessoas. É uma alerta. Sonhar que está pisando em cimento não é algo muito bom não, mas é uma alerta para você tomar cuidado. Sonhar que está afundando em cimento. Se você estava afundando em cimento, significa alerta para questões não resolvidas. Isso está te deixando ansioso, preocupado. Então, vá resolver isso. Tenha cautela para não se sentir pressionado e viver a sua vida tirando todos esses problemas pendentes. Sonhar que está preso no cimento. Significa que você anda com medo. Medo de ir atrás daquilo que você quer. Medo de começar um relacionamento. E é isso. Se você está se sentindo medo, então tenha mais calma naquilo que você pensa, naquilo que você quer fazer, naquilo que tem vontade de fazer. Não precisa ter medo. Sonhar que está comendo cimento. Significa que algo tem que te ajudar. Algo ou alguém vai te ajudar na vida financeira. E você também anda muito bem na vida religiosa. Então, é isso. É pedir proteção e ajuda. Principalmente aquela religiosa, se você puder. Sonhar que ver cimento em pó. Aquele cimento em pó. Significa dificuldades que vão acontecer na tua vida. Então, você tem que trabalhar duro e tirar todos os obstáculos que vêm a surgir. Sonhar com cimento fresco. É sinal de coisas boas que vão chegar na tua vida. Boas notícias vão chegar e novas realizações. Sonhar com cimento mole. Sonhar com cimento mole. Significa que você tem que tomar atitudes. Vá atrás dos seus objetivos e foque naquilo que você quer. Sonhar que cimento não endurece. Significa que você tem que ter paciência e cautela para enfrentar as coisas. E ter cuidado para não se machucar. É necessário observar mais e para depois tomar a sua decisão. Então, reflita melhor para tomar o melhor caminho. Sonhar com cimento rachado. Sonhar com cimento rachado. Significa excesso de trabalho. É hora de tirar um tempo para você e tirar esse estresse. Fazer uma viagem, algo do tipo. Sonhar com cimento queimado. Sonhar com cimento queimado. Significa que sua vida está exausta. Você anda trabalhando que nem uma máquina e ninguém é uma máquina. Então, você tem que cuidar mais de você. Cuidar da sua saúde psicológica e física. Sonhar com saco de cimento. Se você ver aquele saco de cimento no sonho, significa que você vai ter novos aprendizados. E isso vai te abrir mais a mente. Então, novas oportunidades vão chegar para você. E veja isso não como algo ruim. Aprender e amadurecer é algo muito bom na sua vida. Se você sonhou com cimento de bloco, aquele cimento em bloco, significa que sua vida amorosa vai melhorar. Então, pode aparecer um romance para você ou sua vida amorosa vai passar por um lado muito bom. Sonhar com piso de cimento. Sonhar com piso de cimento significa que você sente medo de tomar algumas decisões e você anda se sentindo desesperado com algo. Procure tirar um tempo para você colocar a cabeça no lugar e enfrentar essas situações. Tentar melhorar sua vida, sua mente, do seu lado emocional. Sonhar com laje de cimento. Sonhar com laje de cimento significa que você está se sentindo desrespeitoso. Você está ficando ansioso com algo em vão. Sonhar com laje de cimento mostra que você tem objetivos esgoístas e pode acabar prejudicando o outro. Então, pense bem no que vai fazer para fazer seus sonhos se realizar. Sonhar com escada de cimento. Sonhar com escada de cimento. Esse sonho mostra que você está caminhando bem. Significa evolução pessoal. Sonhar com o caminhão de cimento. Sonhar com o caminhão de cimento significa que você tem que cuidar da sua saúde física e mental. Ver que coisas ruins estão destruindo o teu coração. Que você está se sentindo muitos sentimentos ruins. Então, é hora de você ter pensamentos positivos e tirar todas as energias negativas da sua vida. Sonhar com parede de cimento significa que você está passando por problemas e está enfrentando situações difíceis. Então, é hora de dar o primeiro passo para fortalecer e ir atrás do seu autoconhecimento e melhorias. Sonhar com o caminho para atrasar o seu próprio caminho e você tem que tomar o controle da sua vida independente. Não deixe suas oportunidades que aparecem escapar. Sonhar com cimento na boca. Sonhar que está com aquele cimento na boca. Significa que você tem que demonstrar mais seus sentimentos e amar mais a pessoa que está ao teu lado. Ser mais grato por quem está ao teu lado. E também isso vai te ajudar a resolver problemas que possam estar acontecendo na tua vida. Sonhar com cimento vermelho. Sonhar com cimento vermelho significa que você tem que esquecer o passado e viver o presente. E tirar todos aqueles erros que você cometeu, um aprendizado e viver o hoje. Sonhar com cimento e areia. Sonhar com cimento e areia significa que você tem que ser mais responsável. E sim, pegar suas responsabilidades e fazer aquilo. Se você tem um filho, dê a pensão. Se você tem que ser mais maduro e tem que ser mais responsável. Sonhar com cimento e areia significa responsabilidade. Sonhar com cimento e tijolo significa que você mostra que é uma pessoa que está muito apaixonada e está agindo sem ser racionalmente. Então é necessário você melhorar essa imagem e pensar bem antes de agir. Sonhar com cimento e construção significa ciclos novos da sua vida. Significa um momento de renovação e coisas positivas chegando. Sonhar com concreto significa que, de modo geral, suas crenças da sua vida, você tem que ver a sua vida estável e sólida. Então é bastante positivo sonhar com concreto. Então, se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar aquele seu joinha. Porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Veja a nossa descrição do vídeo. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.